...a lusófonia, a comunidade lusófona. Fiel desde logo ao seu nome, movimento internacional lusófono, nome que assinava a sua matriz, o seu fundamento, humilde, assume-se, pois, como um movimento cultural e cívico que tem como horizonte, como firmamento, a criação de uma verdadeira comunidade lusófona, assim concretizando o sonho de, entre outros, Agostinho da Silva. Por isso, hoje, não celebramos apenas Portugal ou Portugalidade. Tal como Teixeira de Pasquais, procuramos cumprir a arte de ser português, mas pensamos que Portugal, tal como todos os outros países da Cplp, comunidade dos países de língua portuguesa, terá tanto mais futuro quanto mais apostar na convergência lusófona. Ou seja, como temos mil vezes dito, no reforço dos laços entre os países e regiões de língua portuguesa, no plano cultural, mas também social, económico e político. A nosso ver, como temos também mil vezes repetido, não é apenas Portugal que tem a ganhar com essa aposta. Todos os outros países da Cplp igualmente e na mesma medida, ou mesmo mais ainda. Assumimos-nos sem complexos como patriotas. Sem complexos e sem prefixos. Não somos nem transpatriotas, nem apatriotas, nem semipatriotas, nem pseudopatriotas. Somos, repito, patriotas. Simplesmente, por isso mesmo, não somos nacionalistas, mas transnacionalistas. Temos defendido para Portugal e para os demais países da Cplp a via do transnacionalismo lusófono. Tal como para Fernando Pessoa, também para nós, a nossa pátria é a língua portuguesa. Importa, por isso, agir em consequência, valorizando mais sobre o que nos separa o muito que nos une. A nós, cidadãos lusófonos, membros de uma mesma comunidade. De forma coerente e consequente, é isso que o Milde tem procurado fazer. Daí, sem qualquer exceção, todas as nossas propostas e iniciativas. Sabemos que há gente que, legitimamente, não concorda com elas, mas também nunca tivemos a ilusão de que seríamos por inteiro consensuais. Ao invés, sempre soubemos que quem marca uma posição gera sempre alguma oposição. Mesmo quem não concorda com o nosso ideário reconhece-nos sempre, porém, pelo menos uma coisa. A coerência. O Milde, ao longo destes dois anos e meio de existência, tem sido absolutamente coerente e consequente com esta aposta na convergência lusófona. Não há, de fato, quem o possa negar. Em momento algum, nos desviámos ou desviaremos desta via. Se houve que o tivesse feito, em verdade, por outras vias de transcensão ou negação da via lusófona, outros, ao invés, muitos outros, têm vindo ter connosco, assim, alimentando este sonho. Nos últimos meses, o Milde cresceu exponencialmente. Somos hoje, já há mais de 4 mil pessoas de todo o espaço lusófona. O Milde, de resto, está presente, cada vez mais presente, não só em todos os países da Cplp, como em outras regiões lusófonas. Nomeadamente, na Galiza, em Goa, Macau e Malacca, bem como um pouco por toda a diáspora lusófona em geral. Por razões várias, desde logo por razões de distância, não podemos ter aqui connosco, para esta celebração da lusófonia, da comunidade lusófona, todas essas pessoas. Ainda assim, conseguimos reunir membros de todos, ou quase todos, esses países e regiões. O que muito nos satisfaz, Portugal será tanto mais Portugal, quanto mais for assim, lusófonamente multicolor. A todos vós, em nome da Comissão Executiva do Milde, os meus mais sentidos agradecimentos pela vossa presença. Sois todos, somos todos, cidadãos lusófonos, antes de sermos angolanos, brasileiros, cabo-verdianos, galegos, goeses, guineenses, macaienses, malacanhos, buçambicanos, portugueses, são-tomenses ou timorenses. Para esta celebração da lusófonia, da comunidade lusófona, temos um convidado especial, Fernando Nobre. Alguém que, como nós, se assume sem complexos, como um patriota e como um cidadão lusófono. Já o sabíamos pelo seu passado, estamos agora a comprová-lo pela sua campanha presidencial. A sua grande diferença em relação aos outros candidatos é, para além da sua genuína condição suprapartidária, acima de todos os sectarismos ideológicos, a sua visão de Portugal à escala da lusófonia, a sua aposta na convergência lusófona. Agradecendo-lhe muito o ter aceito o convite para se juntar a nós, neste dia tão especial, passo-lhe agora a palavra. Depois, ao longo desta celebração, da lusófonia, da comunidade lusófona, todos os presentes, caso o queiram, poderão também intervir. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.